Os mandatos dos prefeitos aí completaram dois anos, ou seja, chegamos aí à primeira metade deles, né? E a partir de hoje, o SBT Interior entrevista os prefeitos das principais cidades da nossa região. A gente começa por Presidente Prudente, onde está Rubens Nakato. Bom dia, Nakato. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Hoje a gente está aqui com o prefeito Nelson Bugalho, né? Chegando aí à primeira metade do mandato como prefeito de Presidente Prudente, iniciando agora o terceiro ano de mandato à frente do Executivo Municipal. Prefeito, seja bem-vindo de novo aqui com a gente no SBT Interior. Obrigado, Nakato. Obrigado, SBT Interior, por essa oportunidade mais uma vez aqui com vocês. Tá certo. Então, a gente começa essa entrevista falando sobre finanças. Pois não. A gente sabe que esse último ano foi um ano difícil economicamente, né? Inclusive, por exemplo, teve até aí um refis fora de época na tentativa de aumentar a arrecadação. Como proceder daqui para frente, prefeito? Bom dia. Bom dia. Bom, esse não poderia ser o pior momento para ser um gestor público, não é isso? Uma crise econômica e política muito grave, muito severa. Os municípios com muitas obrigações e poucos recursos, quase nenhuma transferência dos governos federal e estadual e a arrecadação sempre em queda. Foi por isso que nós fizemos mais uma vez o refis. Ele foi feito de forma diferente da vez anterior, porque tinha algumas restrições. A Câmara deu uma minimizada nessas restrições, mas mesmo assim, algumas restrições foram feitas. E, inclusive, a Prefeitura Municipal de Prudente, desde o ano passado, a gente vem levando a protesto os devedores de tributos municipais. Então, nós estamos fazendo um grande esforço para arrecadar mais, sem, evidentemente, aumentar nenhum tributo. É isso que a gente vem fazendo. É cobrar aquilo que é devido pelo munícipe. Agora, a Prefeitura, na tentativa também de enxugar as contas públicas também para não exceder os gastos, a gente sabe, falando em crise econômica, né? A Prefeitura vem fazendo corte de gastos, vem procedendo nesse sentido. Se tiver mais cortes, quais são os setores que serão mais afetados? Olha, desde o ano passado, o EDI tem um decreto onde todas as secretarias eram obrigadas a economizar energia elétrica, água, evitar ao máximo, né? Proibir, em certas ocasiões, até horas extras. Então, várias atitudes nós tivemos ao longo desses últimos dois anos. É claro que isso não surte o resultado esperado, porque, como eu disse, a arrecadação continua em queda. Hoje, por exemplo, nós temos mais de 100 funcionários a menos do que quando eu assumi. Mas, apesar disso, a folha continua crescendo. Há um crescimento vegetativo das despesas de custeio. E, por exemplo, a saúde, a nossa saúde imprudente. Nós investimos na saúde o dobro do que a lei exige. Nós investimos quase 30%, o limite, o mínimo é 15%. Então, apesar de todos os nossos esforços, a despesa, o custeio continua aumentando. Mas, por que aumenta? Porque há um crescimento vegetativo, os funcionários públicos vão adquirindo direitos e também há uma queda na arrecadação. E isso cria uma situação muito complicada. Por isso, nós estamos pensando em mais algumas medidas a serem adotadas nos próximos dias. Então, possivelmente, até o final da primeira quinzena de janeiro, eu vou anunciar algumas outras medidas objetivando a contenção de gastos, a diminuição das despesas. Prefeito, o senhor conseguiu autorização da Câmara para dar continuidade nas negociações do empréstimo junto ao Fomplata, o Fundo para Desenvolvimento da Bacia do Prata, de R$ 170 milhões. Esse empréstimo, ele é mesmo necessário? E como é que o Executivo pretende pagar essa dívida depois? Veja bem, os grandes investimentos que ocorreram na cidade de Prudente ao longo da sua história foram todos à base de financiamentos. Esse financiamento é importante por quê? Porque é um financiamento que vai... São obras estruturantes de infraestrutura que vão gerar, além de gerar empregos e renda, vão gerar novas oportunidades de negócios na cidade. Então, ela é importante sob esse aspecto. E, evidentemente, o município tem condições de efetuar o pagamento, até porque há um prazo de carência também. Mas, veja bem, nós demos só mais um passo no sentido de conseguir esse financiamento. Não há 100% de certeza que vamos conseguir ainda. Por quê? Porque nós conseguimos passar a fase mais difícil, que é justamente a análise pela Secretaria do Tesouro Nacional. Depois foi a autorização da Câmara Municipal de Prudente. E ainda tem outras etapas, a negociação com o Fomplata, nova análise da Secretaria do Tesouro Nacional. E, por fim, a última etapa, a autorização do Senado Federal. E essas obras, elas começariam e elas teriam prazos? Sim, são obras importantes. No nosso projeto, essas obras teriam um prazo máximo de conclusão de quatro anos. Então, se tudo caminhar bem, se tudo der certo, a gente tem a esperança de que até o meio do ano, algumas dessas obras já possam ser iniciadas. Perfeito. Na área da educação foram anunciadas mudanças para esse início de ano, inclusive com a terceirização em algumas escolas. Isso gerou polêmica. A Secretaria Municipal de Educação acabou até voltando atrás, no caso da escola Lumberto Salvador, na zona norte de Prudente. Por que dessas mudanças? Na verdade, não houve. Não há mudança alguma, na verdade. Por quê? Para os alunos. Hoje nós temos seis creches que são mantidas, são geridas pelo CIOP. Na verdade, nós estamos tirando do CIOP e entregando essas creches para entidades filantrópicas, que já desempenham um papel muito importante com algumas creches em Prudente. Com a garantia de emprego dos professores também. Os professores que estavam no CIOP com essas creches serão os mesmos professores com a ou as entidades filantrópicas que assumirem essas creches. O que havia, o que há, é uma polêmica a respeito de uma creche nossa, lá no bairro Brasil Novo, essa ser uma creche a ser passada para uma entidade filantrópica. E uma outra que nós vamos inaugurar agora, que é do Parque Alexandrina, nós mesmos sermos os gestores, o município ser o gestor. Na verdade, não há alteração significativa. Há uma reclamação, evidentemente, dos professores que estão nessa escola, que não querem ir para outras escolas da cidade. Essa questão é que está sendo revista e nós ainda não temos uma definição nos próximos dias terrenos. Prefeito, sobre o transporte coletivo, a Prudente Urbano solicitou reajuste na tarifa para R$ 4,35. Isso vai ser aprovado pelo Executivo? Bom, eu queria, sobre o transporte coletivo, dizer o seguinte, em mais de 20 anos nós fizemos uma licitação de transporte público. Com a licitação conseguimos reduzir ainda mais a tarifa, ela era R$ 3,60, caiu para R$ 3,50. E agora, porque está previsto no contrato e também numa lei de 2015, há necessidade de reajuste da tarifa. Isso tem previsão no contrato e previsão numa lei municipal. A empresa apresentou uma série de documentos, uma aranha de documentos, dizendo que a tarifa tem que ser R$ 4,35. Nós estamos analisando isso aí. Eu criei uma comissão, então eu tenho uma comissão criada, que estão presentes membros da SEMAV, também da Secretaria de Administração Pública e também da Secretaria de Finanças. Então, essa equipe está analisando toda a documentação que foi apresentada pela empresa Prudente Urbano, para então a gente verificar se eles estão corretos na avaliação deles ou se não estão corretos. O prazo marcado, assinalado, que eu dei, foi do dia 8 de janeiro. Então, até o dia 8 de janeiro, que é na próxima semana, eu espero receber essa conclusão dessa comissão que foi criada por um decreto. Então, dentro ainda dessa questão do transporte coletivo, com relação aos terminais. A gente mostrou ainda essa semana que eles continuam parados, apesar de toda necessidade que há dos passageiros, enfim, de usarem esses terminais. Por que o Executivo não consegue colocar realmente em funcionamento esses terminais? Esses terminais foram concebidos há alguns anos atrás, portanto, antes de eu assumir a administração pública. Eles já estavam lá sendo concluídos. Nós temos um que já está em utilização já faz um bom tempo, que é o da Zona Leste. Mas nós estamos com alguma dificuldade com relação a dois terminais. O da Zona Norte será usado, evidentemente, mas o da Zona Oeste e da Zona Sul nós temos alguma dificuldade. Por que dificuldade? Porque para que esses terminais sejam utilizados, então os ônibus terão que circular por esses terminais. Cada metro que o ônibus anda a mais, isso implica em aumento na tarifa. Então nós estamos tentando verificar uma forma de usar esses terminais sem que haja um reflexo significativo na tarifa do transporte coletivo. Prefeito, perspectivas agora falando dos próximos anos, início desse terceiro ano de mandato, a partir daqui para frente. As perspectivas e o senhor pretende concorrer também à reeleição? Olha, as perspectivas, nós estamos agora em uma situação muito complicada. O Brasil inteiro está ainda, questão financeira. Então nós vamos agora, nesses próximos seis meses, está proibido gastar. Nós vamos fazer ações de zeladoria na cidade. Evidentemente, com aquelas ações, aquelas obras que já estão em aumento continuarão e outras serão iniciadas, porque são recursos que estão vindo de financiamento, como, por exemplo, o Atende Prudente. Então são recursos que nós conseguimos por financiamento. Então nós vamos trabalhar agora, nesses próximos seis meses, um proibido gastar. Só vamos gastar o que é necessário. Tanto que eu já disse que não haverá carnaval neste ano imprudente. O recurso do carnaval será destinado para a saúde. Até porque, neste ano de 2018, passado, nós inauguramos uma UPA, a UPA da Zona Norte. E isso consome bastante recursos. Então nós temos que ter esse cuidado de fazer a zeladoria da cidade, manter o salário em dia e também o pagamento dos fornecedores. Com relação à última pergunta que você fez, eu ainda não sei. Ainda faltam dois anos, talvez um ano e meio, para tomar uma decisão como essa. Eu só digo que a gente vem conseguindo cumprir, apesar de todas as dificuldades, aquilo com o que nós nos comprometemos durante a campanha. Evidentemente, não vamos conseguir cumprir tudo, porque a crise econômica ainda está muito presente em todo o país. Mas nós estamos fazendo o possível para seguir adiante. Cidades muito mais ricas que Prudente, sequer conseguiram pagar o seu 13º salário. São pagão agora em janeiro. Então Prudente conseguiu honrar todos os seus compromissos e isso é muito importante para a cidade. Tá certo, prefeito. Agradeço a sua entrevista, a sua participação com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Nakato. E até a próxima. Obrigado. Tá certo, então. É isso aí. Olha só. Amanhã, a entrevista é com o prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo. Casa Grande, volto com você. Tá certo, Nakato. Obrigado pela sua participação. Também agradeço ao prefeito Nelson Bugalho pela disponibilidade aqui com a gente no SBT Interior. Uma boa tarde para vocês.